Eu sempre fui muito ligado ao esporte, então isso já tinha muita influência nas comidas, nos alimentos, eu queria saber de onde vinham as coisas. Quando surgiu o curso de Ciência e Inovação de Alimentos, eu pude vir pra cá e estudar na PUC, porque é o que eu sempre quis. Eu queria alguma coisa na área de alimentos, só que gastronomia parecia ser muito básica e trabalhar só com produto final. E quando eu fui pesquisar sobre esse curso, ele falava mais sobre a parte química e como entender como é que as coisas funcionam, como é que elas se ligam, e daí eu me interessei na hora. Sou formada em química pela PUC há muitos anos, trabalhei em indústria, em outros ramos da química, e eu queria uma nova motivação pra voltar a estudar. E daí eu fiquei sabendo do curso, que ele tem uma estratégia nova de ensino também, não é mais do método tradicional, e fiquei muito entusiasmada, assim, com a metodologia. A gente tem muita liberdade aqui de estudar o que a gente quer, né? Principalmente, por exemplo, projetos, ah, o que vocês querem estudar, o que vocês querem aprender? Tudo que a gente precisa da faculdade a gente encontra aqui dentro, né? A gente não perde tanto tempo se deslocando pra lá e pra cá, a gente pode ser muito mais produtivo do que ficar andando de ônibus pra lá, ficar andando de ônibus pra cá, ter que ir na biblioteca fazer isso ou aquilo, a gente pode fazer tudo muito mais rápido aqui dentro. A gente tem acesso a vários laboratórios de vários prédios pra... E tecnologia avançada, né? De análise. A cozinha, por exemplo, industrial, que eles montaram aquela cozinha inacreditável, né, também. O que chamou muito a minha atenção, por exemplo, foi que a gente, desde o primeiro semestre, a gente já botou a mão na massa. A gente foi lá, a gente fez pão, daí a gente passou pra cerveja, a gente fez queijo, isso é uma coisa que eu acho que os cursos deviam ter. E tu fica com vontade de querer ir na aula e aprender mais. Pra mim, esse primeiro semestre, ele quebrou paradigmas, assim. Ele foi direto, ele foi objetivo, tirou a gente da zona de conforto. E esse curso tinha essa proposta, tipo, de criar pessoas que fizessem coisas novas. Isso era muito interessante, porque criatividade é uma coisa que a gente exercita tão pouco e é muito importante, ainda mais agora no mercado de hoje. É, o curso, ele já tem convênio com uma faculdade da Itália, que já tem disponibilidade de estágios. Seria sensacional fazer um estágio na Europa, por exemplo. Na Europa, exato. E aprender muitas coisas diferentes. Quem sabe mais pra frente com um pouco mais de bagagem. É, também, né? A gente possa fazer isso. Eu já pensei mais em tentar ingressar em uma multinacional, trabalhar pra uma empresa, porque são coisas que tu quer chegar num nível maior e eu acho que com esse curso é possível. É, o meu foco já é mais, eu não quero muito mais a parte industrial. Eu quero, tipo, ter o meu negócio. Eu pretendo abrir alguma coisa, não tenho certeza do que, mas eu sei que vai ser no ramo de alimentos. E eu espero que seja possível com o que eles ensinem aqui e com o meu próprio esforço, né? Que vai, se continuar sendo como está até o presente momento, vai ser a maior parte do processo. Vai ser o meu próprio esforço e eu não queria nada diferente disso. É um curso que, também, cada um tem uma experiência. São pessoas que têm uma experiência diferente, né? E daí a gente também consegue interagir com essas experiências. Porque são pessoas, eu acho que também, que escolheram ciência e inovação de alimentos é porque tem uma forma de pensar diferente. E aí E aí E aí O que é isso?